As polícias estaduais vão receber reforço de diversos itens de segurança. A doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi oficializada hoje aqui em Brasília. Os equipamentos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estavam em depósitos da Força Nacional desde as Olimpíadas de 2016. A iniciativa teve como objetivo dar transparência à gestão dos bens públicos. O trabalho de inventariado foi feito em tempo recorde. São 42 mil itens entre viaturas, armamentos, munições, coletes, avaliados em aproximadamente 43 milhões de reais. Os equipamentos da Força Nacional de Segurança serão distribuídos a todos os estados brasileiros. Essa solenidade representa um símbolo da união que existe entre o governo federal e o governo dos estados e do Distrito Federal contra a criminalidade. E reforçou que, apesar dos avanços no setor, é preciso aumentar os esforços para proteger a população. Os números ainda existentes são muito ruins, o que nos leva ao desafio, nós todos, agentes responsáveis pela justiça e segurança pública, de nós envidarmos esforços ainda maiores para proteger a população, garantindo a justiça e segurança a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.